Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, vocês acompanham pela Nova TV diversas matérias, principalmente cobrando das autoridades o funcionamento do atendimento de emergência via telefone pelo Hospital Raul Sertã. O nosso rei das redes sociais, o nosso Rodrigo Risso, também atento referente às ocorrências em nosso município e desta vez, telespectador, nós identificamos um herói. Trata-se do socorrista Fábio Luterbach. Segundo informações, por volta das 13 horas e 40 minutos, uma senhora, a avó, estava cuidando do seu neto, um bebê de apenas um mês e 20 dias. Nisso, o bebê se engasgou, a criança começou a ficar roxa, ela desesperada, imediatamente ligou para 192, telefone de emergência do Hospital Raul Sertã. Nisso, o socorrista Fábio Luterbach atendeu a senhora que estava desesperada, a avó, em função do seu neto, está correndo risco de morte. O socorrista a tranquilizou, a avó deu informações que a criança havia se engasgado, já estava roxa e não respondia mais. Então, o socorrista Fábio Luterbach pediu que tivesse calma. A partir de então, foi passado a avó a realizar os protocolos para que pudesse salvar o bebê. A avó realizou todos os protocolos e conseguiu, assim, salvar o bebê de um mês e 20 dias. O bebê voltou a respirar, a responder aos estímulos. Temos, então, dois heróis, o Fábio Luterbach, o socorrista que atendeu o telefone, e também a vovó que conseguiu realizar os procedimentos, os protocolos, salvando, assim, a vida desse recém-nascido com apenas um mês e 20 dias. Daí você vê a importância, né, do profissional atencioso, zeloso e preocupado, treinado, principalmente, para salvar vidas. Parabéns a esse herói, ao Fábio Luterbach e também a vovó que conseguiu ter a calma suficiente para realizar os protocolos. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701. Nosso portal está aí, basta você acessar.